Música Pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo de um recebidos de verdade aqui do canal A Banggood entrou em contato com a gente há um tempinho Perguntando se ela podia enviar algum produto pra gente poder fazer um vídeo aqui, né Eu fiquei, putz, super animado É a primeira empresa que acredita nosso trampo e apoia a gente, né Enviando algum tipo de produto E eu acabei pedindo um produto que vocês me pedem muito nos comentários Que é justamente um controle, por quê? Eu faço muitos vídeos aqui testando jogos, né Mostrando como é que o jogo roda no notebook e tudo mais Só que o controle que eu uso é esse cara aqui É um controle do Xbox 360, velhaco Ele é até cabeado, nem é Bluetooth E muita gente pergunta onde que pode comprar, onde que acha o controle igual Só que esse controle não vende mais, ele é muito antigo Então você não encontra ele mais pra vender E eu tava afim de comprar um controle pra poder fazer um vídeo Mas como eles entraram em contato oferecendo, né Um produto gratuitamente Eu acabei escolhendo o controle então E chegou um pacote aqui em casa Pra gente poder abrir e ver o que que é Na verdade esse pacote já foi aberto Eu já tinha feito essa introdução antes Eu achei ruim e resolvi refazer, mas agora o produto já tá aberto Enfim, o produto que veio foi um controle Que é esse cara aqui Controle bonitão Esse controle, o objetivo dele é utilizar no notebook No computador Mas ele também parece ser compatível com smartphones Com Playstation 3 e com Xbox One Tá, ele só não é compatível com Playstation 4 Mas antes de a gente pular as etapas, né Vamos fazer o unboxing dele E ver o que que veio junto no pacote O quanto que vem agora? E aí Olha, o controle em si é bem bonito, ele é baseado no layout do próprio Xbox, né? Ele tem até alguns detalhes em verde nas laterais aí, e dentro dos analógicos também, que ficam bem bonitos. Ele é todo de plástico, bem pesadinho, mas ele é emborrachado nas laterais pra dar mais firmeza. E é um detalhe bem bacana que não tem nos controles originais dos consoles, né? Todos os botões são bem firmes, só os botões de cima, que parecem ser mais simples, tanto o LB, RB, o LT e o RT, os gatilhos, né? Mas na verdade o problema é que ao apertar esses botões até o final, você acaba sentindo a borda do controle, e isso estranha no começo. É uma coisa que você acaba acostumando, né? Mas é importante ressaltar. O analógico é bem firme, pode até parecer duro pra quem tá acostumado com os controles de PS4, né? Que são bem molinhos. Mas até comparando com o meu controle aqui da Xbox 360, esse analógico é um pouco mais duro mesmo, pode ser que é porque ele é novo. A bateria dele é interna, é de 500 mAh e é recarregável também, tanto que ele vem com cabinho micro USB. A fabricante diz que a bateria dele dura 7 horas de uso mais ou menos. Só que eu já tô usando há pelo menos uma semana e por enquanto não fiz nada, eu só dei a primeira carga e não precisei carregar de novo. Uma dica que eu dou é que uma função que gasta muita bateria no controle é a vibração. Então se você não se importar e você não fizer questão da vibração, desabilita ela porque você vai economizar bastante energia e é capaz de você conseguir ultrapassar essas 7 horas aí que são prometidas, né? Pelo fabricante. Bom, esse controle aqui ele é sem fio, né? Só que ele não é Bluetooth. Assim como o outro que eu tenho aqui, por exemplo, que é esse do Ipega ou Ipega, não sei exatamente como é que fala. Mostrei ele no vídeo do smartphone e esse controle aqui ele é puramente Bluetooth. O que tem dois pontos negativos. Primeiro, o meu computador não tem conexão Bluetooth. O meu notebook até tem, mas o meu PC onde a maior parte do tempo eu jogo nele não tem Bluetooth. E segundo que Bluetooth costuma ter um delay um pouco chatinho. Você acaba percebendo o delay do Bluetooth em jogos de tiro, em jogos de corrida, né? Você pede pra virar e existe um certo delay de milissegundos até esse comando ir até o seu jogo de fato pela comunicação Bluetooth. Já esse controle aqui que é o Datafrog, né? Comunicação é feita via Wi-Fi e não via Bluetooth. Então por conta disso ele veio junto com um receptor USB. Então, esse carinha aqui você pluga no seu PC, no seu notebook ou seu console, smartphone, seja o que for. E a comunicação é feita da antena do dispositivo até a antena do controle. E é feita via Wi-Fi 2.4 GHz. O que tem um delay menor do que o Bluetooth. Então basicamente eu pluguei esse receptor aqui no meu PC ou no meu notebook e fiz alguns testes. Eu joguei já Rocket League, testei GTA V, testei Warframe, Destiny, The Crew 2 e até o COD Modern Warfare, que é um jogo bem chatinho pra controle, né? Eu consigo utilizar esse aqui sem problema nenhum. Em todos os jogos no computador ou no notebook, né? No Windows 10, ele funcionou perfeitamente bem. Não teve nenhum tipo de problema nas teclas, mapeamento de botões. Tudo perfeito. Só que, falando em compatibilidade, esse controle aqui também promete que ele é compatível com smartphones Android. Tanto que ele vem com suporte pra você poder juntar o smartphone e o controle e usar ele juntos, né? Ah, e além disso ele também vem com os adaptadores OTG, pra você transformar o USB comum em USB tipo C ou no micro USB. Só que aí, temos um problema. Apesar de sim ele ser reconhecido pelo Android, ele reconhece que tem um controle conectado, né? Até dentro dos jogos mesmo, o jogo reconhece que existe um controle conectado. Na hora que você vai jogar, parece que o mapeamento de teclas, ele tá invertido ou tá bagunçado. Por exemplo, se eu apertar a tecla A, em vez de contabilizar o A no jogo, ele contabiliza o X. Se eu apertar o RB, ele contabiliza o Y. Então as teclas estão todas bagunçadas, parece que não tá mapeada para o Android. O que não é novidade pra mim, porque lembra que eu disse que eu tinha esse controle? Que ele é Bluetooth. Ele funciona no meu smartphone perfeitamente, as teclas, né? São todas mapeadas certinhas. Só que na hora que eu tento parear ele no meu notebook, que também é Bluetooth, acontece a mesma coisa. O que funciona no Android, na hora que vem pro Windows 10, os botões ficam todos invertidos. O mapeamento de botões fica todo confuso e acaba que não funciona. Então, aconteceu exatamente a mesma coisa com esse controle, só que de forma inversa. Infelizmente, eu não tenho aqui nem Xbox One e nem Playstation 3 pra testar. Então, o que eu posso garantir é que em computadores e notebooks, que sejam Windows, ele funciona perfeitamente bem. Você vai conseguir utilizar ele em todos os jogos, normalmente. Agora, quando se trata de Android, talvez seja necessário você utilizar algum aplicativo externo pra remapear os botões. Ou, dentro do próprio jogo, né? Você vai ter que mapear botão por botão. Então, acaba que ele não é 100% compatível com smartphones. Eu recomendaria ele mais pra computadores ou notebooks Windows mesmo. Bom, acabou que eu não vou mais precisar utilizar esse suporte aqui, né? Então, eu vou fazer uma gambiarra com ele e vou transformar ele em um suporte pra esse controle aqui e deixar colado na parede. Ultimamente, eu tenho jogado muito Rocket League, GTA V, Red Dead, Warframe. Vários jogos que são mais interessantes, mais gostosos de jogar no controle do que no teclado e mouse, né? Só que o problema é que o meu controle antigo, ele era cabeado, então ficava cheio de fio aqui na mesa. Com o controle sem fio vai ser muito mais fácil. Então, muito obrigado, Banggood, por esse presente. Vai ser muito útil e eu vou utilizar bastante, pode ter certeza. Caso você também queira comprar esse controle, eu vou deixar o link aí na descrição pra você utilizar o link de afiliado e apoiar o canal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Valeu!